Não é todo mundo que tem o seu último pedido respeitado. O que eu venho aqui lhes contar é sobre isso. Nunca pensei que seria possível alguém cobrar por uma promessa, mesmo estando do outro lado. Moro na cidade de Cametá e o ocorrido aconteceu no ano de 2013. Já estou com 52 anos, mesmo após quase 10, isso me entrega. Minha mãe tinha um compromisso quase diário com o cemitério. Ela gostava muito de cuidar das sepulturas de seus entes queridos, tornando-as mais bonitas que pudesse. Mudava as plantas para que não se alastrassem, as molhava nos dias mais quentes. Fazia mudas de flores, em especial as cores brancas. Arrumava até mesmo as sepulturas dos outros. Perto do dia dos finados, era comum vê-la lustrando os azulejos, ou removendo as ceras derretidas, trocando as coroas de flores por outras mais novas. Era como um verdadeiro ritual. Ela fazia questão de fazer essas coisas todas. Uma vez, quando perguntado a ela o motivo daquela dedicação toda, ela contou que havia prometido aos meus avós que cuidaria deles, e de quem mais precisasse, depois que eles morressem. Antes de ser acometida por um câncer, ela também pediu a mesma coisa para mim. Eu prometi que seria exatamente como ela queria. Nos anos em que minha mãe esteve doente e se tratando daquele câncer, ela precisou se cuidar na casa de uma irmã que morava na capital do estado. Por isso, sempre perguntava sobre minhas idas ao cemitério. Confesso que eu não falava toda a verdade para ela. Eu ia poucas vezes e só me lembrava do compromisso depois de muito tempo. Era a terceira semana de outubro. Eu sabia que o dia de finados estava próximo e, por essas bandas, é tradição que se arrume os túmulos. As pessoas colocam decorações novas, limpam as lápides que reacendem as palavras que identificam o nome dos falecidos. Após meses sem ir, criei coragem, então fui. As plantas haviam secado. O mato cresceu e tomou conta de tudo. As sepulturas estavam tão sujas que não pareciam em nada como era quando minha mãe cuidava. Levei uma tarde inteira para tirar toda a sujeira dali. Passei numa loja, então, e comprei flores artificiais para substituir as que tinham secado. No outro dia, eu voltei para arrumar. Vi que alguns homens estavam trabalhando nos túmulos dos lados. Eles tinham baldes com tinta preta e pincéis. Passava a ponta deles nos nomes esculpidos nas lápides. Fiquei com vontade de perguntar quanto era aquele serviço, mas virei as costas e vim embora. Quando foi no mês de janeiro do outro ano, minha mãe veio a falecer. Estava fraca, debilitada e não resistiu. O corpo dela foi velado na sala de casa. Depois a enterramos no mesmo túmulo em que meu pai estava. Os meses de luto foram prolongados. Retornei ao cemitério algumas vezes, mas sempre com uma vontade de fazer qualquer coisa. Minha mãe era uma senhora baixinha, de cabelos brancos que viviam amarrados num coque no alto da cabeça. Gostava muito de um vestido simples, florido. Era desse jeito que eu sempre sonhava com ela. Até que um dia, eu simplesmente não sonhei mais. Já era quase novembro quando lembrei novamente de ir ao cemitério. Saí de casa pela manhã por volta das sete horas e dei uma passada lá. Adentrei aqueles portões e fui andando pela calçada. Caminhei por entre os túmulos e, quando me aproximei de onde ela havia sido enterrada, vi um homem pintando as letras da lápide. Licença, moço. O senhor está fazendo esse serviço num lugar certo? Eu perguntei. Ele me olhou e respondeu. A senhora, por acaso, é filha de uma senhorinha assim? Ele fez com a mão a altura de alguém que batia mais ou menos no pescoço dele. Eu fiz que sim e esperei ele falar o resto. Eu tô sim. Tava trabalhando naquela outra sepultura colar quando ela pediu pra fazer a mesma coisa nessa aqui. Ela disse que eu podia confiar que alguém ia aparecer pra pagar. É cinquenta reais, viu? Ela disse quem é que vinha? Tornei a perguntar incrédula. Já estava achando que era um daqueles espertões que fazem as coisas e depois nos cobram sem termos pedido nada. Mas, pra minha surpresa, ele confirmou o meu nome. A senhora não é dona Cleonice? Sou eu sim. Eu falei. Então, dona Cleonice, eu tô quase acabando aqui. Já vou fazer as outras que ela me pediu. Vou terminar só de tarde. Ele continuou fazendo o serviço enquanto eu tremia, olhando ao redor. Minhas pernas bambiaram. Tive a sensação de que cairia pra trás. Me segurei num túmulo alto, antigo, onde até o jeito de escrever o português era diferente. O homem me viu passando mal e foi prontamente me acudir. Um outro homem que capinava os matos nos arredores tinha água numa garrafa térmica e trouxe pra que eu bebesse. Engoli a água junto com um nó que estava na minha garganta. Lembrei-me da promessa que tinha feito e que não tinha cumprido. Eu sabia que minha mãe se dedicava totalmente aos cuidados das sepulturas e que eu, por desleixo, não fiz sequer a metade. Paguei o homem naquela tarde quando ele terminou o serviço. Em casa, havia uns vasos com plantas e flores brancas. Resolvi que as colocaria no lugar das que tinham secado. Na madrugada do feriado, acordei com um gosto amargo na boca e com um cheiro de terra molhada no nariz. Uma luminosidade que achei ser da lua entrou pelo vidro da janela do meu quarto e me fez olhar pra ponta da cama. Bem ali, de pé, do mesmo jeitinho que nos meus sonhos, minha mãe me encarava. Me levantei da cama num pulo e falei pra ela — Mãe! Ela andou como se fosse pra um outro cômodo da casa. A luz se foi junto com ela e desde ali eu não dormi mais. Era mais ou menos quatro horas da manhã. Quando contei isso pros outros parentes da família, a maioria disse que não era verdade. Principalmente o fato do homem da pintura fazer uma descrição genérica e eu ter achado que a vi depois de acordar sonolenta. Naquele mesmo dia, encontrei tal pintor ainda no cemitério. Perguntei pra ele como era realmente a senhora que tinha pedido o serviço. Ele disse que era uma senhora morena que parecia ter os cabelos lisos mas que estavam enrolados assim. Falou apontando um coque no alto da cabeça. Também fez que era uma senhora não muito magra. Terminou dizendo que estava usando um vestido de estampa florida. Agradeci e guardei aquilo pra mim. Não contei pra ele que a senhora que havia solicitado a pintura era, na verdade, minha falecida mãe. Na verdade, eu nem sei se ele sabia disso. Eu não a vi mais. Nem sonho. As sepulturas da minha família estão sendo cuidadas como deveria ter sido sempre. Às vezes, eu converso com ela e compartilho algumas coisas da minha vida. Tenho certeza de que onde ela estiver ainda está olhando por nós tão zelosa que ela era. Ainda que ela ainda está olhando por nós também está olhando por nós. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto